Oi, meu nome é Thales Pessoa e esse é mais um vídeo aqui do canal, meus amigos. Hoje o vídeo é o tour pela criação mostrando todas as novidades. Então se você não conhecia o canal, já deixa o dedo no like e se inscreve aqui embaixo que é muito importante que é vídeo todo dia com conteúdo diferenciado. Então, bora pra mais um vídeo. Gente, tem muita novidade aqui no Criatório, porque a gente vai pegar e vai fazer muitas novas instalações. Pra quem não sabe, a gente levou a estrela e o Saturno pro sítio novo. É, a gente levou ele pro novo lugar onde eles estão. Eu ia até gravar, só que tava chovendo no dia e não deu pra gente gravar. Mas aonde eles ficavam ali, já desocupou e eu vou mostrar pra vocês, beleza? Olha aqui, aonde a estrela ficava, tá desocupado, tá vendo? Desocupado. E onde o Saturno estava também, tá vendo? Tá bem desocupado. Só que aqui tinha um Tifton nosso que tava tipo grandão e ele comeu tudo, 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 tudo. Olha aqui como que ficou o lugar, tá vendo? Ele destruiu. Mas, graças a Deus, o Tifton tá brotando. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A luz tá bem alta. Tá brotando, graças a Deus. E vai melhorar muito, se Deus quiser. Olha a franga nossa em gigante aí, fugiu, ó. Também ele estragou todos os galinheiros aqui, ó. Todos os piquetes. Olha como ele deixou. Furou tudo a tela. Olha aqui. Abriu tudo, gente. Colocou tudo, tudo, tudo. Então, a gente vai ter que mexer em tudo isso aqui agora. Abriu o gigante negro. Os gigantes negros não foram embora porque não quiseram. Tá vendo? Olha aqui como que ficou. Essa galinha de gigante nossa que tá cantando pra botar. Vamos ver trabalhar a inseminação nela. Vamos pegar ela e já começar a mexer. Entendeu? E aqui, a ideia é a seguinte. A gente quer pegar do lado da cerca aqui e fechar tudo. Seja com tela ou sombrite. Pra evitar que as galinhas entrem aqui dentro. Olha o tífto ali fora como que tá bonito. Tá vendo? Olha como que tá bonitão. Eu quero pegar algumas mudas dele. Fechar aqui e plantar lá onde tava a estrela. Tá? Porque eu acho que a gente precisa. Acho não, tenho certeza. A gente precisa multiplicar esse capim. Porque ele é muito bom pras galinhas. Aqui temos aqui os nossos New Hampshire. Olha. Que lindas aves. O galo do New Hampshire. As galinhas do New Hampshire. Tá vendo? Já botaram. Vou lá mostrar pra vocês o ninho lá. Já botaram o ovinho delas. Ali atrás tem o galo nosso ameralcana. E as galinhas de ovos azuis com ele. E aqui uma fujona. Uma frangona em gigante e as galinhas em brapa. Gente, eu quero pegar e plantar esse capim em todo lugar aqui. Fechar aqui tudo, tá vendo? Pegar lá do galpão das cordonas até cá fora. Com o Tifton. Olha outra franga que fugiu essa aqui. Eu nem tinha visto que fugiu. Fia, você não pode ficar do lado de fora não. Você é magnífica. Ó. Que firmeza. Genética. Essa aqui é franga oriunda do criatório do Jusim. A gente trouxe ovos. Incubou. E nasceu essa beldade aí, ó. Tá vendo? Maravilhosa. Então, gente. O que eu quero fazer aqui? Pegar, fechar tudo isso aqui. E plantar capim em tudo. Aqui é o adubo. Que a gente vai jogar. É adubo, tá? Então a gente vai fechar isso aqui tudo. Ajeitar onde a estrela estragou. Eu vou tirar essa cerca aqui que eu fiz. E vou plantar capim aqui em tudo. Tudo, 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 tudo. Tá vendo? Pra gente ter um negócio bem arrumado aqui. Então, passar a tela aqui. E eu acho que as galinhas não vão pular por cima. Porque vão estar bem apessoadas já ao ambiente. Gente, aqui a gente fez e tá fazendo o nosso viveirozinho de capiaçu. Na verdade, eu cortei o pé que tinha ele fora. E plantei aqui. Pra gente não perder aquela planta. E olha só como que tá as mudas. Tão bem grandes. Olha esse aqui como já tá grandão. Isso aqui é pra boi, tá? A gente vai multiplicar aqui. Quero ter um viveirinho aqui em casa. E levar pra plantar fora também. Entendeu? Falhou bastante que eu plantei e não plantei na época certa. O correto é a gente estar plantando em setembro. No início das águas. Mas plantei antes. E o que tá aqui vai dar pra multiplicar bastante coisa já. Vai pra lá, filha. Vai pra lá. Deixa eu mostrar aqui o Nindas New Hampshire pro pessoal. Olha só. Vamos entrar aqui, ó. O galinheiro das New Hampshire. E mostrar pra vocês, ó. As galinhas. Tá vendo? E olha aqui o Ninho. Com ovos. Tá vendo? A vantagem das New Hampshire são galinhas que botam ovos amarelos. Tá vendo? E ovos bem grandes. Então, dão frutos bem bonitos. Pintinhos grandes também. Isso é muito bom. Olha aí elas aí. Tá vendo? Galo. As galinhas. Muito bonitas. Aqui as de ovos azuis. Com o nosso galo ameralcana ali atrás, ó. Tá vendo? Tá na hora de tratar delas. Vou pegar pra tratar agora. Tá cedinho aqui. Vamos tratar delas pra gente iniciar os outros trabalhos. Olha, fugiu todos os indigantes. Todos. Todos fugiram. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, não. Todo mundo deu pra ir embora. Também, o cavalinho deixou uma bagunça aqui. Meu Deus do céu. Que não tem nem como você resolver de uma hora pra outra. Vou pegar e mostrar pra vocês aqui. Onde essas galinhas estavam. E como que tá aqui a área delas. Olha. Tá tudo assim, ó. Seco. Porque o cavalo comeu o pasto todinho. O piquete de capim. Então a gente vai pegar e isolar aqui. Fechá-las ali alguns dias. Pegar essas chuvas que começaram a cair. Pra plantar novamente o tifton ali dentro. Entendeu? E prender elas. Porque se elas ficarem aqui fora. Elas vão acabar se perdendo. Alguma coisa comendo elas. Porque infelizmente aqui é assim. Entendeu? Então tem muito projeto novo. Se você não conhecia o canal. Deixe de dar like. Se inscreve. Segue a gente no Instagram. Que a gente vai estar postando tudo isso no Instagram pra vocês. Beleza? Que é muito importante. Vocês estarem sempre por dentro. Aqui vai ter novidade também. Nas nossas cabras. Tá? Nossas filhas aqui. Vai ter novidade aqui também. Olha só. Vamos ampliar a área delas. Vamos ampliar a área delas. Pra elas pegarem e terem mais espaço. Ó. Mais espaço pra elas ficarem. Para de me morder. Elas tem aqui o cercadinho delas. Tá vendo? Só que eu quero crescer isso mais pra lá. Entendeu? Dar uma podada nesse pé de acerola. E ter mais espaço pra elas aqui. Então vamos crescer o cercado delas. O curralzinho delas. Fazer aqui fechado. Talvez tentar plantar um capim. Mas vai ter que pegar e ser muito bem controlado. Porque senão elas comem tudo. Entendeu? A cabra tem essa questão. Elas comem tudo. Elas comeram o pé de goiaba. Mataram o pé de goiaba. Então tem que ser tudo muito bem organizado. E também tem uma cacetada de pallet aqui ó. Que a gente arrumou. Pra gente poder. Tá fazendo muitos projetos. Tanto do piquete e dos chiqueiros. Os chiqueiros agora vão ter tudo de telha de barro. Tá vendo? Arrumei bastante telha ali. E o piquete vai ser com pallet. E tela. Entendeu? Eu tô resolvendo como que eu vou fazer. Mas arrumei bastante pallet pra gente fazer muita coisa. Galinheiro. Fazer muita coisa. Porque acaba sendo mais barato. E dura bastante tempo. Dura bastante tempo. É só você saber trabalhar. E onde você vai colocar ele. Beleza? Gente. O vídeo foi simples. Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. O que vocês querem que a gente mostre. Toda terça-feira vai ter vídeo mostrando a criação. Então não vai ser tipo todo dia. Vai ser terça-feira vídeo mostrando a criação. E vai ter todo um cronograma aí. Que vocês vão ver e vão acompanhar. Durante essa e a outra semana. Beleza? O meu nome é Tales Pessoa. E esse foi o mais do dia aqui do canal. Um forte abraço. Vem aqui com Deus. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau, tchau.